Como você deve ter visto aí, eu acabei de correr 10 quilômetros, agora é domingo, Páscoa, e uma coisa que eu me propus na minha vida é viver o que eu ensino. É um dos valores da nossa empresa, a gente recentemente lançou a marca Polozzi, o slogan é Vida Plena. E o slogan Vida Plena, cada letra do Vida Plena significa um valor nosso, e o V quer dizer viver o que ensina. Então na nossa empresa, nossa cultura que a gente está criando é os nossos colaboradores vivem aquilo que ensina. Então para que servem os valores numa organização, numa empresa? Os valores é aquilo que nos guia, que nos molda. Então os nossos comportamentos, as nossas decisões e ações devem ser baseadas nos nossos valores. Mesmo eu estando fora da empresa, as pessoas precisam perseguir esses valores. Não quer dizer que elas vão acertar sempre, mas elas precisam se esforçar para conseguir viver aquilo que a gente ensina. O que não é tão fácil assim, não exige esforço, exige uma melhoria contínua. Então se a gente acredita em saúde, em energia, que é importante fazer atividade física, que é importante se alimentar corretamente, não que a gente não vá sair da alimentação. Você viu recentemente eu comendo pizza, às vezes eu como porcaria, porque eu sou humano. Mas na maior parte do tempo eu procuro cuidar da minha saúde. Porque é algo que eu ensino, é algo que eu mostro que é importante para as pessoas, aumenta o nosso nível de energia, produtividade, a gente se sente mais jovem. Então tem N benefícios. E eu acabei de correr 10 quilômetros num feriado, porque o que eu ensino é disciplina, é determinação, é ter meta, é ter foco, objetivos na vida. Então eu estou mostrando, porque se eu quero liderar as pessoas, eu preciso ser o exemplo. Eu preciso fazer primeiro. Então o líder, ele segue pelo caminho primeiro. Ele mostra o caminho e as pessoas seguem por esse caminho também. Então a gente se esforça para viver aquilo que a gente ensina. E isso se chama congruência. É você falar e viver aquilo que você fala. Porque o que muda as pessoas, o que inspira as pessoas, são os seus comportamentos. Olha o cantor. Canta aí, Bibi. O que inspira as pessoas é aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Então se você quer mudar, às vezes a gente quer mudar um parente, a gente quer mudar as outras pessoas, mas a pessoa não consegue viver e ser ela o exemplo. Então seja o exemplo, porque você vai transformar as pessoas ao seu redor. E aí E aí E aí E aí